Música Neste sábado mais uma academia ao ar livre foi inaugurada, dessa vez aqui no bairro Benfica, na Zona Norte. Os equipamentos foram instalados aqui, na Praça Jeremias Garcia. A inauguração foi realizada pelo prefeito Bruno Siqueira, acompanhado do secretário de esporte e lazer, Francisco Canale, vereadores e por representantes da Associação de Moradores do bairro. O evento também teve a presença de secretários da prefeitura e de lideranças comunitárias. Entre os equipamentos da academia estão puxador, leg press, abdominal, espaldar e peitoral. A vice-presidente da Associação de Moradores de Benfica destacou a importância do novo espaço para a comunidade. É muito importante reunir as pessoas, as crianças. Nós temos uma praça maravilhosa e isso faz com que a população venha mais, se unam mais. E hoje em dia o que nós estamos precisando é disso, é de união, de estarmos juntos para uma coisa boa, um evento gostoso. O secretário de esporte lembrou do compromisso dessa administração com a Zona Norte e reforçou o planejamento da secretaria de manter professores orientando os moradores do local. As pessoas vão ter oportunidade de praticar suas atividades físicas orientadas também. Estamos montando uma programação onde em cada academia ao ar livre teremos dias específicos da semana, horários específicos, um profissional orientando aquele tipo de atividade física. A inauguração da nova academia aconteceu juntamente com o projeto Integração no bairro da TV Integração. Durante toda a manhã do sábado, quem esteve na praça de Benfica contou com diversos serviços gratuitos, como informações sobre doação de sangue, cortes de cabelo, além de atendimentos realizados pela prefeitura. A parceria é fundamental. A integração no bairro não seria realizada se não fossem os parceiros. Então, é fundamental porque traz o povo para a praça. A praça é o lugar das pessoas, é o lugar do povo mesmo. E essa inauguração foi muito importante porque veio a família, veio o pai, veio a mãe, a criança. E é isso que a gente busca, é a integração do bairro e das pessoas. O prefeito reforçou a importância da parceria, além de destacar as obras realizadas visando a melhoria de vida do cidadão da Zona Norte. Em parceria, em parceria com os vereadores, em parceria com as comunidades, em parceria com os funcionários da prefeitura, porque só assim, só de forma conjunta, que nós vamos conseguir fazer com que a cidade avance. Além disso, em relação à praça, estamos em execução, em parceria com o governo federal, da Praça PEC ali no bairro Rolaujo. A praça vai ser uma praça diferenciada, que vai fazer com que a população da Zona Norte, como toda, possa ir na praça ali no bairro Rolaujo, que está sendo realizada, e possa ter serviços diferentes para o seu lazer, para a cultura, para o esporte, enfim, para que a família Juiz Floranda, principalmente aqui da Zona Norte, tenha um local adequado para poder frequentar. No final, quem esteve na praça aprovou. Vai ser legal para a população, né, que não tem condições de pagar uma academia, pode vir aqui, né, e fazer um pouco de ginástica, né, que é bom, né. Estou gostando. É algo que não tem condições, né, de fazer. Vai vir aqui mais vezes agora, para poder assistir? Aham, vou trazer minha mãe.